Primeira, atenção, roida da partida para o quarto par, o sete arqueira largou com atraso ligeirinha, Dallas Lady, um corpo inteiro de luz de vantagem, curiosa Demer em segundo, arqueira que largou com atraso, já corre em terceiro, drops, corre em quarto, DCN em quinto, Pet Melba, corre em sexto, terminar a reta oposta, Dallas Lady, a ponteira, um corpo inteiro, arqueira em segundo, curiosa Demer, corre em dois corpos em terceiro, afastada, drops, corre em quarto, DCN em quinto, Pet Melba, corre na última colocação, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e juntinho a cerca interna, Dallas Lady, a ponteira, arqueira em segundo, dois, três e quatro, curiosa Demer, corre em terceiro, vários drops em quarto, cabeça DCN em quinto, Pet Melba em sexto, pisaram os setecentos e a Dallas Lady, a ponteira, cabeça, pescoço, meio cobre de vantagem, arqueira em segundo, curiosa Demer em terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a Dallas Lady, a ponteira, linha três e quatro, tem dois e três cobre de vantagem, cá por fora, arqueira em segundo, com curiosa Demer, em terceiro, avançando por dentro, tomou a segunda e avança sobre a ponteira, na ponta, Dallas Lady, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, cá por fora, curiosa Demer, avança por fora, já dominou, livrou cabeça, pescoço, meio cobre, um corpo inteiro, Dallas Lady em segundo, cá por fora, arqueira, corre em terceiro, na ponta, curiosa Demer, só tirando, dois, três, quatro e cinco, lá por dentro, Dallas Lady em segundo, pelo meio de cena, corre em terceiro, arqueira aberta em quarto, com Pet Melba, em quinto, avançando, luta pela quarta e pela terceira, na ponta, curiosa Demer, com vários e vários cobre de vantagem, Dallas Lady em segundo, de cena em terceiro, cruza a faixa final, curiosa Demer, Dallas Lady, de cena, Pet Melba, drops, até arqueira, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Cávea, anunciando vitória para a meia dúzia, arqueira, boa tarde a todos e até amanhã, se Deus assim permitir.